A voz dele, mano. A Fundação Luís Figo celebra uma década de existência e apoia mais um projeto. O Dr. Rizadas promove a Soudoral em crianças carenciadas e a ação de sensibilização contou com o próprio Luís Figo. Dez anos da Fundação Luís Figo foi uma década que te tornou melhor em quê? Sem dúvida que ganhei muito mais experiência e sensibilidade também para muitos dos projetos em que nós estivemos inseridos. E de resto, ganhei muitos sorrisos e também contribui para a felicidade de toda aquela gente que trabalha na Fundação. Estão todos ouvindo-me? Sim. Eu sou a Raposa e esta é a minha amiga Coruja. Nós hoje fomos aqui falarmos sobre a Soudoral, certo ou errado? Certo. O que é que neste momento te agenca boas risadas? Eu acho que pelo menos por hoje, ver as crianças a sorrir é como voltar de novo à infância e poder proporcionar estes momentos é sempre agradável. Voltares também à infância quando viste o teatro de fantoche? Sim. Já há muito tempo que não encontravam, que não viam. O teatro de fantoche é sempre bom regressar a outros tempos. Quando eras miúdo também tinhas medo de sentar na cadeira do dentista? Tinha, porque eu acho que eram outros tempos, não é? E neste momento, com a evolução e a tecnologia, acho que é muito mais fácil. E ao contrário dessa altura que tinha receio, neste momento é um prazer para mim poder visitar um dentista. Não há muitas caras para tratar, portanto, está tudo impecável. Quer dizer, não sei, depois fazemos o resumo em termos das crianças. Eu neste momento, graças a Deus, não tenho, mas já se sabe. Quem gosta de doces é sempre um risco. O futebol é paixão, esta fundação é um humor? Como se fosse uma criança. Mas eu acho que o mais importante é, neste caso, poder retribuir tudo aquilo que o desporto me proporcionou. Através do trabalho que fazemos socialmente. E esperemos que possamos estar aqui muitos anos a mais e contribuir para melhorias e condições de vida e criar oportunidades para os mais novos.